Em uma bancada de um laboratório estavam dispostos cinco tubos de ensaio, cada um deles contendo iguais quantidades de uma substância sólida específica, conforme indica o quadro. E aí, após a adição de certo volume de solução de ácido clorídrico nos cinco tubos, houve produção de gás somente em qual tubo? Bom, então, primeira coisa, o ácido clorídrico é o HCl, tá? Então, a gente tem aqui diversos sais, então aqui a gente tem o sal chamado de sulfetodesódio, o do tubo 2 é sulfato de sódio, tubo 3, fosfato de sódio, tubo 4, sulfato de cálcio, e o 5, borato de cálcio, tá? Então, aqui, nós temos que ter uma noção, né, mais ou menos de quais são os números de oxidação do cátion e do ânion, né, para cada sal. Então, aqui, por exemplo, no tubo de número 1, a gente tem o sódio, número de oxidação mais 1, e aqui a gente tem o enxofre sozinho, que é o sulfeto, que é menos 2, tá? E por que eu estou chamando a atenção desse ponto aqui? Porque para a gente descobrir qual é o que teve produção de gás, a gente precisa pensar numa reação química. Então, a gente, aqui nesse cenário que a gente está trabalhando, a gente vai pensar na reação de dupla troca, porque é o que vai explicar ali o caso da produção de gás, né? A gente tem aqui sais reagindo com ácidos, só que toda vez que a gente pensa na reação de dupla troca, a gente tem, primeiro, uma visualização que é necessária, que é assim, ver se a reação vai acontecer ou não, tá? Então, esse é um ponto importante. Porém, para essa questão, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pensar quais são os produtos que poderiam ser formados, ignorando essa questão de se a reação vai acontecer ou não. Então, primeiro, eu vou fazer essa análise, e aí, depois disso, a gente vê se realmente vai ser necessário pensar nesse intuito, tá? Então, aqui, se eu for pensar no tubo 1, né, que tem o sulfeto de sódio, né, que é o Na2S, então, o Na2S com o HCl, o que que a gente teria como produto? Então, vamos lá, ó, vamos colocar aqui a carga de todo mundo, ó, sódio mais 1, enxofre aqui menos 2, né, que já que é o sulfeto, hidrogênio mais 1 e o cloro aqui menos 1. Então, na reação de dupla troca, a gente vai pegar o cátion do primeiro com o ânion do segundo. Então, Na mais 1 com Cl menos 1, a gente vai cruzar, vai ficar Na1Cl1, né? Não preciso colocar, só deixa desse jeito aqui, né? Aí, a gente vai pegar o cátion do primeiro com o ânion do segundo. Então, o cátion, aliás, o cátion do segundo com o ânion do primeiro. Então, o cátion do segundo é hidrogênio mais 1 e o ânion do segundo é o enxofre menos 2. Cruzando isso daqui, a gente vai chegar em H2S. Aí, aqui, a gente ia para o balanceamento, né? Então, seguindo a regrinha do macho, a gente coloca um 2 aqui na frente do cloreto de sódio e aí, depois, para acertar o cloro, eu coloco um 2 aqui na frente e aí, eu deixo o hidrogênio automaticamente balanceado. O enxofre já está certinho aqui. Enfim, então, essa é a equação devidamente balanceada. Aí, eu vou fazer uma análise dos produtos aqui. Então, não sei se você está reparando que eu tenho um NaCl, que é o cloreto de sódio. Ele é um gás, né? Ele vai ser formado no estado gasoso? Não, né? Ele é sólido em temperatura ambiente. Então, a gente pula para o segundo, que é o H2S. O H2S, em meio aquoso, a gente chama ele de ácido sulfídrico, né? E aí, a gente entra numa necessidade de recordar do assunto estudado nos ácidos, que são os ácidos que são considerados fixos e os voláteis. Então, existe uma regra que diz quais são os fixos e quais são os voláteis. Volátil, um exemplo de ácido volátil é o HCl, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico passa facilmente para o estado gasoso. Ele é considerado um ácido volátil, mas não é ele que a gente está pensando. Agora, um outro ácido que é muito famoso, que é volátil, é o H2S, né? Aqui, ele passa para o estado gasoso, e aí, a gente denomina de sulfeto de hidrogênio, tá? Então, esse camarada aqui vem ser, justamente, a nossa resposta aqui, tá? Então, seria a alternativa A como a correta. Aí, o que acontece? Por que não podem ser as outras respostas? Então, vamos lá, aqui, eu vou andar um pouquinho mais rápido, mas a linha de raciocínio é a mesma que eu expliquei para você em detalhes. Então, assim, no tubo 2, ao acrescentar ácido clorídrico, e aí, o que eu vou falar agora para você também se aplica para o tubo 3, tá? E por que isso? Porque ambos apresentam como cátion sódio. Então, para tanto o tubo 2 quanto o 3, o que aconteceu no 1 vai se repetir, que é NaCl, tá? Agora, no tubo de número 2, eu não produziria H2S, mas sim H2SO4. A regrinha, né, que a gente estuda nesse tópico aqui da matéria, diz que o ácido sulfúrico, ele não é volátil. Então, não poderia ser o tubo 2. E aí, eu não sei se você está vendo que no tubo 4 também tem o grupo sulfato, né, que é o SO4. Então, novamente, vai produzir ácido sulfúrico, não pode ser, tá? Aí, sem querer atropelar aqui, né, mas aí no tubo 3, o grupo PO4 seria o fosfato, eu teria a produção de H3PO4, que é o ácido fosfórico, que ele também não é volátil. Então, não pode ser o tubo 3. Aí, no tubo 4 e 5, eu tenho como cátion o cálcio. E aí, mais uma vez, a gente teria CaCl2 ali, né, que é o cloreto de cálcio para ambos os tubos, tá? Enfim, e aí, o BO3, que é o grupo borato, eu teria a produção de H3BO3, que é o ácido bórico, que também, pela regrinha lá que a gente estuda, ele não é volátil, beleza? Então, é isso, galera. Questão de número 32, alternativa A, pensei a correta.